Xuxa Meneghel Nós estamos movimentando os nossos repórteres Acabamos de estar em Recife E agora vamos acompanhar também a repercussão lá no Rio de Janeiro As autoridades se manifestaram a respeito da morte de Silvio Santos Eu vou acionar agora o Matheus Kwaelzer Aliás, Matheus, se eu não tiver pronunciado corretamente seu sobrenome, por favor, me corrija Que vai trazer essas informações Matheus, com você Oi Simone, Michele, para todo mundo que está ligado aqui no SBT Dia difícil para todos nós e aqui no Rio de Janeiro Diversas pessoas e autoridades não param de prestar homenagens ao nosso querido Silvio Nas redes sociais, o governador Cláudio Castro decretou um luto de três dias Falou que o seu legado jamais será esquecido Aqui no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes também foi às redes sociais Falou sobre a generosidade, falou e falou, decretou também toda essa homenagem à família Abravanel que deve ser feita Falou também a expressão o carioca paulistano, já que Silvio nasceu aqui no Rio de Janeiro Ele lembrou também sobre a passagem 2001 do Silvio pela Sapucaí, onde a escola tradição utilizou o enredo O sorriso do patrão, falou também sobre todo o trabalho que desenvolveu aqui no Rio de Janeiro E a escola, a gremiação também prestou as homenagens Homenagens que não param, viu? Onde também foi dito que hoje o céu está em festa por diversas pessoas que foram às redes sociais Por nota, o procurador-geral de Justiça, Luciano Matos e o Ministério Público também manifestaram pesar pelo falecimento de Silvio A Câmara Municipal também lamentou a morte de Silvio e afirmou que a cidade perdeu um dos seus filhos mais ilustres Os quatro maiores clubes de futebol aqui do Rio de Janeiro também foram às redes sociais O Botafogo fez questão de citar os momentos de alegria proporcionados por Silvio, principalmente por seus bordões O Flamengo desejou total força aos familiares, amigos e disse que os domingos jamais serão os mesmos